Bom, desde logo, condenar de forma viamente, sem hesitação e apelar ao combate de todas as formas de violência. E é, agora, é de facto preocupante, é mesmo até assustador. E não acontece só em Portugal, em Portugal desde logo, em Portugal ainda nos assusta mais, é o país onde nós vivemos, mas há de facto todo um discurso e uma atmosfera que incita ao ódio, à divisão, ao ressentimento e obviamente isso torna terreno fértil depois para a violência. Ela tem que ser combatida, sem hesitação e Portugal é um país que sempre respeitou o outro e nós temos que saber respeitar o outro. Portugal é um país de imigração e nós queremos e nós devemos tratar quem escolheu Portugal para viver e trabalhar como nós exigimos que os nossos portugueses sejam tratados lá fora. Nós devemos enfrentar o fenómeno da imigração, mas com um profundo respeito por quem trabalha em Portugal, condenando, combatendo qualquer forma de violência.